Desde a época de Cristo, né, essa doença já existe, mas era com outro nome, a lepra. Agora é ranceníase, né, há muito tempo tem sido chamada ranceníase, mas é uma doença que merece muita atenção. Inclusive aqui na nossa região é preciso ficar atento, tanto que profissionais da saúde estão sendo capacitados para facilitar esse diagnóstico, vamos ver. O grupo de profissionais da atenção básica de saúde acompanha as orientações sobre ranceníase. Ranceníase é uma doença infectocontagiosa que compromete a função neural, então ela se manifesta muitas vezes com manchas, com alteração de sensibilidade, e quando tem uma evolução da doença, há um comprometimento dos nervos periféricos, e isso se apresenta com diminuição da força muscular, diminuição da sensibilidade e perda da sudorese. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos novos de ranceníase. Somente nos últimos cinco anos no Paraná foram diagnosticados mais de 3 mil casos. Em 2018, 555. Observando a evolução da doença que o Ministério da Saúde promove capacitações como esta. Ter um profissional mais sensível faz toda a diferença no atendimento ao paciente. As principais dificuldades que eu acredito, é primeiro o diagnóstico precoce, né, então o paciente tem muita dificuldade, ele roda muito na rede até que ele faça o diagnóstico. O segundo problema maior, depois que ele identifica a ranceníase, é o estigma, o preconceito, e um problema muito grande que piora o preconceito, são as deformidades que podem aparecer pela demora no diagnóstico. Esse mesmo curso está sendo aplicado em outros estados. É uma capacitação sobre prevenção e tratamento de incapacidades provocadas pela doença. O profissional, ele consegue identificar precocemente qualquer alteração que esse paciente possa apresentar e entra logo com uma conduta preventiva para que esse paciente não desenvolva deformidades, para que esse paciente não tenha nenhuma sequela relacionada à ranceníase. Na parte prática, uma das atividades foi realizar o teste de sensibilidade, problema comum em quem tem ranceníase. É importante que também a gente vai estar melhorando a qualidade de atendimento e de assistência mesmo ao nosso paciente portador de ranceníase. Em Maringá, a média é de 40 casos da doença por ano, por isso a intenção é capacitar esses profissionais e repassar o conhecimento. Capacitando um grupo de profissionais que serão fomentadores de outras capacitações micro-regionais que a gente quer abranger. Médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, odontólogos, porque nós temos as lesões nas bocas, né, que às vezes passa desapercebido. Então a gente quer ter uma equipe multiprofissional participando da mesma capacitação que foi aqui.